Linhas de crédito GovCovid-19 e BNI-Covid-19 Com este financiamento já vou dar uma outra cara à casa. Os juros são favoráveis. A nós como beneficiários é bom. Juros de 5%, 8% é muito bom. Em relação às outras casas bancárias, muito satisfeito. Para ter este dinheiro é preciso a empresa estar organizada. Uma iniciativa. Governo de Moçambique. Promotor BNI.